Eu já tinha dito Que o coração dá partido Não faz mais sentido Vou ficar aqui contigo Olhando para nós dois Vejo tudo depois Eu sei que tu não achas bem E eu também Mas sei que tu não Não queres aceitar Que o nosso amor se foi Eu sei que você Não vai aceitar Que nós somos amouros Deixa, 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 deixa eu morrer O que passou, passou, acabou Deixa, 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 deixa-me morrer O que passou, passou, acabou O que é bom já se foi Não custa aceitar, só tens de aceitar Nosso amor já se foi Não tens por que negar Já dá pra notar Eu sei que tu não Não queres aceitar Que nosso amor se foi Eu sei que você Não vai aceitar Que nosso amor Deixa, 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 deixa-me morrer O que passou, passou, acabou Deixa, 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 deixa-me morrer O que passou, passou, acabou Oh, yeah, 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 acabou Yeah, 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 acabou Yeah, 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 yeah Des chaves, des chaves, des chaves, des chaves sont morrées O que passou, passou, acabou Des chaves, des chaves, des chaves, des chaves sont morrées O que passou, passou, acabou Deixar Deixar Deixar